A Vitória nunca se sentiu bem com o próprio corpo. Aos 12 anos, os médicos disseram que ela tinha depressão. E foi na terapia que ela se descobriu transgênera. Tentou fazer a hormonaterapia, não tinha idade. Aos 17, tomou hormônios por conta própria. Só conseguiu fazer a cirurgia de mudança de sexo aos 25 anos. Aos 31, Vitória disse que teria sido mais fácil ver como mais...